Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 E depois voar no azul, cruzar de glória azul, o céu e o mar. Passarinho quer dançar, o ramicho vai dançar, porque acaba de nascer. E o soninho dançará, passarinho passará, alegria de viver. Seu meninho quer abrir, a sua filha vai fugir, o ramicho remescer. Seu meninho vai dançar, vem tranquilo, só pra ver, vamos voar. Vem de alma e festa, dança sem parar. E depois voar no azul, cruzar de glória azul, o céu e o mar. Passarinho quer dançar, o ramicho vai dançar, porque acaba de nascer. O soninho vai parar, passarinho passará, alegria de viver. Seu meninho quer abrir, a sua filha vai fugir, o ramicho remescer. O joelinho vai dançar, vem tranquilo, só pra ver, vamos voar. Tchau pessoal, até amanhã no programa SimSantia. Tchau, bom dia, boa noite. Tchau, bom final de semana a todos. TVS, a TV dos bons filmes e dos bons programas. Assista agora, comando da madrugada. Atlanta, uma cidade dominada por gangues perigosas. E quatro amigos se unem para acabar com a violência. Os Aniquiladores, sessão das dez. Neste domingo, logo após o programa Silvio Santos. Tchau, bom dia, boa noite. Tchau, bom dia.